É que tem tomates, não é que tem tomates! Toda a gente tem tomates! Todos com tomates! Todos com tomates! Pessoal! Pessoal a brincar! Acho que na boca foi para não ter um tomate só de qualquer maneira! Nunca mais aprendem nada! Deixem-me ser remex, pá! Deixem-me ser campeonada! Vamos lá pegar a tomatada! Ok! Vamos lá! Vamos lá! E! Um! Acabou! Passar o palco de esparcão da batada! Obrigado a quem participa! Obrigado.